Música Bete me Bete me Baguncei a divisão Esparra mei Peguei sua opinião 1, 2, pisei Se der palpitação, não dá nada Conta até 3 Medo de cabela, cai a cala de seu barulho Se que já confira e vem cá pra ver Se aguenta, miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo cê tá Mamacita fala, vagabundo cê tá Depois pra lá, me botar não adianta Paguei que se mistura ou se bateu de frente Me liga, tá aí Chaca pra tomba, tomba Bem, bem Chaca pra tomba, tomba Bem, bem Se a praia deu recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo, que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire pode ir Causando um trombamento Também tô carregada do argumento Seu discurso não converte, só lamento Segura a onda, se não ficará relento Depois pra lá, me botar não adianta Paguei que se mistura ou se bateu de frente Me liga, tá aí Chaca pra tomba, tomba Bem, bem Chaca pra tomba, tomba Bem, bem Já falei que é no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme a desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito É no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme a desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito Depois pra lá, me tocar não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Me liga, tá aí Já que é pra tomba, tomba Também Bem, bem Já que é pra tomba, tomba Também Bem, bem E aí E aí E aí E aí Obrigado.